Aloha! uuuh, aah pfff assado! Oi gente! Tudo bom com vocês? Eu sou a Midori e eu estou aqui com Dave Oi pessoal, eu sou Dave. Olá, eu sou o Almeida. Olá, eu sou a Niel que é Erina Yuno. Olá, eu sou o Almeida, esse é o Almeida. E no último vídeo que eu gravei com a Erina e com o Dave eu fiz a Erina reagir a comida japonesa do Brasil E muita gente reclamou que eu fiz ela reagir a fotos Então agora eu voltei para a Coreia e eles vão reagir a coisas de verdade Ok, a primeira coisa que vocês precisam saber é Guarará É uma planta brasileira e parece assim O que? Parece como olhos Eu nunca vi essa roupa antes É da América do Sul Sim, é do Brasil, eu acho do Peru também Isso dá energia Se você não quiser dormir, você pode ter Guarana Pils É legal? Sim Você já provou a fruta por si mesmo? Não Antártica, é a marca mais famosa Deve eu mostrar para o canal? Sim, você pode mostrar para o canal O que é isso? Oh, desculpa Refrigerante de Guarana Refrigerante Refrigerante Borala 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 Não, não, não. O que é? O que é? O que é mais? O que é mais? Um pouco de vanila, um pouco de cerro Cerro? O que? Não! Eu vou fazer uma peça Wow, isso é bom Delicioso, como você diz em Brasil? Delicioso 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 If you put like a vodka Or something Really good That's true, this would be good for cocktail Coctel, cara, cara Brazil respect, this is really good Maison, Maison, 10 out of 10 for me Zero to ten? Ten Seven With alcohol, it might be ten Ten Yeah Yeah All green goes like this There is another brand of guarana And it's called Dolly So this is Dolly So this is Dolly And I want you guys to say If this is better than the one Okay Thank you It smells a little bit different It's a little bit more like Is it my cup that smells bad? Is it a cup? Ornami Ornami Ah, that's right That's right That's right Vita 500 Vita 500 Cheers 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 It's a little bit more bitter It's not as sweet as that Like the previous one And it doesn't have like As much carbon It's not as carbonated as Which one do you prefer? I think it's sweeter To be honest I think it's I like this one better Yeah, I like this one better Vita I'm sorry Dolly This Dolly is famous Because of the advertising I'm going to show you the advertising Why it's famous Okay I think this is made for people on drugs Like you have to do drugs to You have to be on like LSD I'm Dolly I'm Dolly Your friend Dolly 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 I know That's why Really? Wow I'm Dolly I'm your friend I still liked it So I give it an eight For me, it was Like seven Maybe Seven Seven? Eight Another type of Guaraná Another one? Oh no Try to read it. Guarana Jesus. Yes! Guarana! Guarana! Sorry. This is really pretty. I like it. Jesus! Guarana! Kinda looks like Pepsi. Yeah, I like Pepsi. I like Guarana. It's pretty good. Oh, it's very yummy. I like Guarana. You can only find on the state of Maranhão. 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 See the color of this. Looks like red wine. Pink. Pink. The smell is different. Guys, it's pink. Look at that. Look at that. It's been so long. You can have the cap? Yeah, yeah, yeah. Wow. Oh my god. It is. Oh, it's like cinnamon. Oh, look. Oh, it's different. Oh, very fruity. Kinda tastes like... Have you tried dragon fruit? Yeah. Kind of. Kind of. It's touchy fruity. Touchy fruit? Right. Touchy fruity. That's cute. Touchy fruity. Touchy fruity. It feels like I'm drinking out of like a perfume bottle. Oh, good. Right? It smells like a perfume bottle? So this is not good, right? No, it's interesting. It's interesting. It's unique. I've never tasted something like this before. It's like a new taste for me. I like it. I like it. It tastes on Brazil. This is what Brazil tastes like. I think it was very interesting and it's a new taste of my life. So I give it an 8.5. You're really prissy. 8.5. 8.5. 8.726. Continuous. 9. 9? It's delicious. It's delicious. It's delicious. For me, it's more like 5. This is like something that I haven't tasted before. Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy. So there is another type of varana. Oh my god. Another one. Another one. And this is from my state, Sao Paulo. It's Itobaina. 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 No, it's a little different. It's a little darker. Oh. Nice smell. Mmm. This smell like childhood. What did you want to do? I don't know. Oh. It's a lot stronger, the smell. Wow. This smells like Inca Cola. Do you know Inca Cola? No, no. It's from South America, Peru. It's your neighbor. Why do you not know? Inca Cola? Okay, let's do it. Do it. Let's do it. Mmm. It's very sweet. Mmm. But it's like iced tea. It has more vanilla taste for me. Iced tea. Mango's tea. Mango's tea? Really? For me, it's like a passion fruit iced tea. I like it though. Yes, it's good. I think this one is my favorite so far. Yeah, this one's my favorite. Wonderful from Sao Paulo. Ito. Ito. From Ito. Ito. Itobaina. It's very good. I give this a ten. Nine. Ten! Oh, you give a nine? Yeah! So, we're finished with Guaraná. No more Guaraná. No more Guaraná. Now we have... Tojinho. 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 This is milk with chocolate. Ooh. Chocolate milk. She said milk with chocolate. Milk with chocolate. No, chocolate milk. Why you shouldn't say milk and chocolate? It's chocolate milk, not milk and chocolate. They're making fun on my accent. They're making fun on how I speak. I'm going home, okay? But it sounds fancy. Milk and chocolate. Chocolate and milk. This is milk and chocolate. No, not chocolate and milk. Chocolate and milk. Chocolate and milk. Chocolate and milk. I know that in Korea, you guys have a lot of brands. But in Brazil, people like this more. This is more popular in Brazil. Okay, let's do it. Chocolate milk. Let's do it. I love chocolate milk. Mmm. It's very heavy. It's very heavy. You know, this tastes like Yuhu. Yuhu. Yes. Yuhu, right? Yuhu. There's an American chocolate milk that tastes just like this. I'm sad. No. Yuhu is amazing. Okay, so I'm happy. Just a motion change. It's different from the milk of Korea, right? I'm different. You killed it. Wow. You know what? This? This is 10 for me. Yeah. Oh, 10. This is like my childhood. I give it a 9. And you? 10. 10? Yeah, good. It's very heavy, so now that I'm old, it's hard for me to digest. Are you going to the Bat Raptor? Yeah, I'm gonna take a... So, this is Brazilian coffee. Who gave me the coffee and the coffee was the people from Ipanema Grill. They're from Singcheon. They're a Brazilian restaurant that is here in Seoul. So, thank you very much. So... Brazil... It's so pretty. Really? Yeah, I like it, I like it. Melody, melody. It's so beautiful. It's like singing. English is... And Korean is like this. And Portuguese you need to... Okay, so we have... Pop, 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 pop. You don't want to say this. Oh. Mmm. That... Mmm. 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 Smells like... Smells like a good morning. Brazilians, they hate coffee from America. Like, Americano. Because they say it's only ice. Like, real coffee for Brazilians is strong. Mmm. Mmm. Wow. It's nice and... I like very black, dark coffee. But it's... It's not that bitter. I want more. You want more? Mmm. It's not as strong as I thought it would be. You like this? Mmm. Mmm. You guys don't want sugar? No. Mmm. No? Really? Because Brazilians, they put a lot of sugar. I just like black coffee like this. Mmm. Now it tastes like, um, Europe. Like, they have really strong coffee. Yeah, like Italian espresso. You can put milk as well. Mmm. Mmm. Like coffee with milk. I'm not a big fan of, I like just say black coffee. Like strong coffee. Oh, you feel it. It's good. I love it. I'm gonna try it with sugar. Mmm. Okay. No, it's too much. Oh, no. You said a lot of sugar. No, but they like, a lot, they do a lot of coffee with a lot of sugar. Oh, I did put too much. Oh, nice. 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 Oh, nice. Nice. Oh, nice. It's good. It's good. It's good. I like using coffee. Mmm. Mmm. I give it a 10. I think it's wonderful. I give it... A 7. A 7? A 9. A 9? I'm gonna enjoy this. Yeah, it's for you. Thank you so much. Eu amo o Brasil Então agora é hora de beber! Então estamos bebendo uma bebida brasileira chamada Caipirinha Caipirinha é feita com lima e cachaça Cachaça é uma bebida brasileira feita com açúcar E essa é uma bebida de 40% de álcool 40 dólares Essa é uma bebida, as pessoas dizem que é muito difícil de encontrar em korea, certo? É realmente? Não, eu não encontrei? Não encontrei E é muito caro, certo? Então é por isso que eu tenho uma bebida Há já uma bebida aqui, mas as pessoas ainda colocam mais bebida Bar-tender, Mirori Sim, bar-tender Nós não temos muitas reglas como soju Você só pode beber Você pode beber Você pode beber Deixar Você pode fazer um shot? Você é korea, você pode fazer um shot Eu posso sentir Eu posso sentir Eu posso sentir Eu posso sentir a senhora Não há mais um shot Você te enganou Você está desciando Você está tentando nos desciando? É isso que a sua aimão? Eu gosto de beber? Eu gosto de soju Ah, sim Oh, sim É claro Você gosta de soju? Eu gosto de soju 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 Soju Sim Não tem nada Desculpe Me dá um pouco Tem uma maneira correta Mas não tem o que tem Eu não tenho nada Eu estou meio nervoso Você é perigoso O que? Você tem que colocar em mim? Oh meu Deus Saoji Saoji Nossa 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 Isso é bem Isso é bem Isso é bem Não é tão forte como eu pensava É tipo tipo de forte margarita Isso é um pouco salto Sim Mas você pode sentir Você pode sentir o seu corpo Isso seria uma boa noite É verdade Isso é verdade Irina 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 é um muito forte Nós colocamos açúcar também Eu acho que Brazilians A gente gosta de açúcar Você quer açúcar? Eu tenho muito açúcar Eu acho que com água é melhor Você tem água? Ou... Eu estou muito louco Eu estou muito louco Isso é bom Muito bom Eu estou muito forte South America Saada 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 Olha Amazing Eu vou dar uma 7 Eu vou dar uma 9 Eu vou dar uma 9 Isso é bom Tudo bem Tudo bem Então, o que vocês estão vendo? Eu amo Brasília drinks Eu gosto de Brasília Brasília drinks um pouco melhor Do que os snacks Eu amo Eu amo Brasil Brasília não entendem isso Eles pensam que isso é tipo Eu quero dinheiro Então, na Coreia Isso é um coração Você pode ver como um coração Quando as pessoas fazem isso Eu quero dinheiro Não é dinheiro Então, se vocês gostaram do vídeo Clica no gostei Se inscreve no canal E também se inscreve no canal deles E eu vou deixar o Instagram deles aqui Pra vocês seguirem também E beijos Até o próximo vídeo Tchau 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 Você deve rap Você deve... Porque você parece que você vai rap Certo Certo Tchau Tchau